Eu sou Luiz São Cajama, empresário e proprietário da AutoCenter Cajama, do ramo de manutenção automotiva e autopeças. Eu queria falar da Associação Comercial, da importância que a Associação Comercial teve e tem na minha vida empresarial desde quando eu comecei em 1984, portanto já há mais de 30 anos. Eu queria falar do apoio que eu recebi através de treinamentos, palestras e todos os outros apoios, inclusive planos médicos e odontológicos, o cadastro para a gente poder fazer um bom negócio, a recuperação de crédito, enfim. Essa vida que eu tive junto à Associação Comercial só me motiva a convidar todos vocês a mesma experiência que eu tive.